Após seis derrotas seguidas na Série B, o Náutico entrou em campo contra o CRB na lanterna da competição. Para começar a reagir, o Timbu precisava quebrar um tabu de 16 anos sem ganhar do Galo Alagoano atuando no Recife. Quando a bola rolou, o CRB criou a primeira chance. Porém, o Timbu reagiu e abriu o placar com o estreante Maurício. Após o bate e rebate na área, a bola sobrou para o defensor fazer 1x0 para o Alvirubro. Placar que aumentou logo em seguida. Richard Franco deixou Jobson numa boa para chutar cruzado e ampliar. Náutico 2, CRB 0. Na etapa final, Souza quase fez mais um para a equipe pernambucana. Mas quem marcou foi Gabriel Conceição. Ele aproveitou um vacilo da defesa e tocou na saída de Lucas Perri para diminuir a desvantagem do Galo. 2x1 Náutico. Souza tentou dar o troco, mas outra vez ficou no quase. Na sequência, Anselmo Ramon acertou o cotovelo em Wellington, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. No finalzinho, Jonathan, por pouco, não fez o terceiro do Alvirubro. E ainda teve uma pressão dos alagoanos em busca do empate nos aflitos. Mas, sem sucesso. Náutico encerrando o tabu de 16 anos. 2, CRB 1. E agora, pelo menos até a próxima rodada, o Timbu largou a lanterna da competição. E agora, pelo menos até a próxima rodada, o Timbu.